Gedel Vieira Lima, presidente do PMDB. A Bahia tem tradição de contar com lideranças firmes e corajosas na defesa dos seus interesses. Um dos nomes que melhor honram essa tradição é Gedel Vieira Lima. Cinco vezes deputado federal, líder do partido do Congresso Nacional, ministro de Estado com atuação destacada. Gedel representa o que o baiano tem de mais autêntico. Ele tem fibra, coragem, capacidade de trabalho e, sobretudo, uma moça em limites por nossa terra. Legenda Adriana Zanotto